E aí galera, firmeza! Aqui é o Mario Bigode e hoje aqui no Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 a gente vai coletar todos os 54 gnomos dourados que a gente tem espalhado pelo mapa aqui do mundo aberto pelos mapas multiplayer e eu vou mostrar aí uma rota, uma maneira de tentar facilitar para vocês coletarem também se vocês já não fizeram isso. Primeiramente eu recomendo você terminar todas as quests da história do modo solo que ele vai abrir essas regiões, vai abrir lá atrás as regiões mais acessíveis que a gente não tem logo quando a gente começa a jogar, tá? tanto aqui nas missões dos zumbis quanto nas missões das plantas, né? E caso para você esteja faltando só alguns dos gnomos dourados, tem aí botões espalhados pelo vídeo se você estiver no computador é só clicar nas determinadas áreas aí que ele vai pular o vídeo para você se você estiver no celular ou no tablet, na descrição do vídeo tem a descrição de todos os gnomos e o time code, né? Que é aquele tempo onde ele aparece, tá? Tipo 6 minutos e tanto aí você vai lá e clica e você vai para o minuto certo onde coleta o tal do gnomo que você quer Então sem enrolação, vamos começar E começando com os zumbis, a gente olhando para a base zumbi a gente vai do lado esquerdo aqui do lado onde tem o portal multiplayer E o primeiro gnomo vai estar aqui, ó, neste caixão Eu já coletei, vocês podem ver que ele está transparente Agora a gente vai para o fundo da base zumbi Em cada um desses portais a gente vai ter um gnomo dourado a gente vai começar com os super miolos É muito simples, ele está atrás da estátua do super miolos Agora no portal zumbinho Também não tem segredo, é só virar à direita logo quando entrar e ele está em cima deste carrinho Na base do barba morta, vocês vão até ele E virem para a sua direita Vocês vão encontrar dentro dessa cabana o gnomo na estante Novamente de frente para a base zumbi você vai para a sua direita e vai até o esconderijo do zumbão É só cair nessa escotilha Ao chegar aqui, você vai virar para as suas costas e vai ver ali, ó, o gnomo em cima da pedra Eu recomendo você usar um zumbi que pule com facilidade assim como os super miolos Chegando aqui, é só coletar Agora do lado de fora da base a gente vai sair pela esquerda da base em direção ao zone park Chegando aqui, você vai virar à direita para descer para o esgoto Ao descer para o esgoto vá ao lado contrário dessa seta Vire para a esquerda No final à direita, você vai encontrar essa grade com o gnomo É só chegar perto e coletar Agora voltando pelos trilhos siga a direção da seta e vire à esquerda Chegando no esgoto, você vai virar à esquerda e vai em direção a essa viga Repare que eu troquei de personagem justamente porque eu vou tentar pular naquela viga mais à frente Você pode tentar fazer isso também com um soldado usando a habilidade do jump dele que fica no Y ou no triângulo no caso do Playstation Então vou dar dois pulos aqui e consigo chegar até o gnomo para coletá-lo Agora na base das plantas a gente vai até a garagem do Dave doidão e encontra um gnomo aqui no fundo muito simples, é só coletar O próximo está no subterrâneo que a gente abre completando as missões do modo história como eu falei para vocês Ao passar pela essa cachoeira vire para a sua esquerda e você vai encontrar um botão É só atirar nele E aí vai aparecer o gnomo para você pegar Agora vamos até o fundo da base das plantas para entrar nos portais dos personagens assim como a gente fez com os zumbis Vamos começar com a rosa Ao chegar na base da rosa você vai atirar no botão que está localizado ao lado dessa fonte logo na entrada O gnomo vai aparecer no lugar da fonte Na base do milho você vai precisar ir atrás do hangar onde o milho se localiza Para isso vá até a esquerda e vá até o fundo você vai encontrar um corredor e lá no fundo você vai encontrar o gnomo Agora vamos até a base do citrinador É o mais simples de todos Ao chegar na base dele é só ir à esquerda na parte de baixo que você vai encontrar o gnomo aqui em cima desta mesinha Agora a gente vai sair da base das plantas pela direita em direção ao campo de futebol Chegando aqui no campo de futebol a gente vai subir aqui nessa parte do placar Para isso você pode utilizar a dispara-ervilha que tem o poder de super pulo e velocidade ou então o super miolos que pula bem alto caso você esteja aqui com um zumbi Subiu aqui você já coleta o gnomo bem no meio do placar Agora no fundo do campo de futebol atrás do placar a gente continua em direção às docas Entre por essa rua de terra E nessa grade quebrada você desce até essa entrada de esgoto Você vai encontrar o gnomo aqui atrás É só coletar Agora vamos coletar os gnomos que estão nos mapas multiplayer Começando com os mapas pequenos A gente tem oito mapas e dois gnomos em cada um deles Mas primeiramente vamos configurar o portal multiplayer para facilitar o trabalho A gente vai em um jogador e a gente vai selecionar aqui o modo Suburbination Na configuração de equipe você vai deixar plantas com nada e zumbis com nada também e confirma E aqui em configurações doidonas se você quiser facilitar o seu trabalho ative o baixa gravidade e o loucura de velocidade para você percorrer mais rápido o mapa Vamos começar no pico zen com o personagem Super Miolos A gente vai em direção a bandeira A Por isso eu falei do modo Suburbination para ficar uma referência mais fácil A gente vai em direção a essa caixoeira aqui A gente vai ter que descer por ela encostando na parede Você pode ir de costas e force o seu personagem a ir para frente assim que ele cair E aí você não vai cair no limbo você consegue subir nessa pedra E aqui está a passagem secreta para pegar o gnomo Você pode se matar para facilitar a sua volta para o mapa E para facilitar mais ainda troque de personagem para uma pichuter E agora perto da bandeira C você vai subir nessas pedras que tem aqui atrás Você sobe com o super pulo e já coleta o gnomo Para vocês saberem onde está a bandeira C está ali e o gnomo está aqui Agora no mapa Ilha dos Ossos a gente vai em direção a bandeira C do lado esquerdo do lado do mar a gente consegue ver um gnomo bem escondido aqui parece que não tem nada mas se você virar aqui nessa esquininha você vê ele aqui e é só pegar Agora do lado da bandeira A estou aqui atrás dela você vai virar para a sua esquerda e no alto você vai ver um botão lá no alto da pedra é só tirar nele e ir ali perto olha só aparece um gnomo aqui embaixo do botão no mapa areias arenosas próximo da bandeira A perto desses blocos içados a gente vai pelo corredor aqui da direita atrás da bandeira a gente vai ver um vaso em cima de uma porta a gente vai atirar nele e ali está o gnomo aí a gente pula para pegá-lo chegando na bandeira C você vai para trás dela você vai em direção ao rio e quando chegar aqui você vai virar para a tua direita no topo dessa pilaça tem um botão é só ativá-lo e aí você vai esperar um barquinho te trazer o gnomo tipo Moisés no Egito agora no mapa coliseu jogando de dispara-ervilha você vai aqui perto da bandeira A você vai em direção a praia que tem aqui atrás embaixo dessa beirada tem um botão e eu achei mais fácil fazer com a dispara-ervilha que a gente pode ativar o hiper dela com a gravidade e atingir o botão o que aconteceu agora agora a gente vai descer aqui ó do lado direito do botão e essa parede aqui vai ser quebrada liberando o gnomo pra gente agora próxima bandeira C a gente vai pela parte de baixo e vai encontrar umas pedras brancas neste buraquinho aqui com alguns galhos e plantas tem um gnomo é só pegar no mapa pouso lunar a gente tá aqui atrás da bandeira A a gente vira pra trás e ver uma furadeira e vocês podem ver o gnomo pilotando a furadeira é só ir do lado da furadeira pra pegá-lo agora estamos perto da bandeira B a gente vai virar do lado esquerdo e vai ver um botão ali na estante a gente ativa ele e desce as escadas abriu abriu porta onde a gente pode pegar outro gnomo agora no mapa parque do tempo a gente vai em direção a bandeira C que fica na temática de Roma chegando aqui a gente vai virar esquerda e vai ver um botão em cima desse vaso a gente aperta o botão o vaso se quebra e o gnomo você pega agora dentro dessa sala você sai pelo Egito chegando no Egito você segue o caminho dessa água e vira direita para encontrar o gnomo atrás dessa grade agora no mapa fábrica Zetek a gente vai em direção a bandeira A vai para atrás dela e no fundo a gente vai virar para a esquerda e vai ver um novo botão para a gente acionar acione e aguarde o balãozinho do zumbão trazer o gnomo para você gnomo de ponta cabeça ainda nessa área você vai virar do lado esquerdo da bandeira e vai encontrar um novo gnomo neste armário aqui bem simples agora no mapa riacho gelado é o último mapa pequeno a gente vai atrás da bandeira A e sobe em cima desse caminhão aqui e a gente vai encontrar o gnomo o segundo gnomo desse mapa está do lado da bandeira A a gente chega no riacho aqui aponta para aquela ponte e aperta o botão mais uma vez o gnomo vai ser entregue para gente e dessa vez ele vem numa tora vejam só agora vamos configurar o portal novamente para um jogador porém vamos deixar no modo jardins e cemitérios ainda na configuração de equipe deixem tudo vazio para não te atrapalhar e nas configurações doidonas ativem o baixa gravidade e a velocidade agora a gente vai começar a coletar nos mapas maiores que tem seis gnomos cada um e a gente começa pelo sementes do tempo no modo jardins e cemitérios a gente começa logo na primeira base indo para a direita antes de chegar na base vocês vão ver uma lojinha de souvenir onde vai ter um gnomo após capturar a segunda base você vai em direção ao Egito antes de chegar na área de captura suba neste local aqui no meio desses corredores você vai ter uma nova lojinha de souvenir e aqui tem outro gnomo após capturar a terceira base você vai em direção a Ásia chegando na Ásia você vai para o lado esquerdo perto dessa montanha russa passa por essa ponte suspensa e no alto vire para sua direita e acione o botão volte para a ponte e aguarde o gnomo chegar para você após capturar a base da Ásia você vai em direção a roma vá pelo lado direito e procure por essa fonte atrás dela tem um botão e ali vai revelar na sua frente na lojinha um novo gnomo o próximo gnomo está bem próximo daqui antes de entrar no coliseu veja que o gnomo está atrás daquelas árvores é só subir na ciberal para pegá-lo após capturar a base do coliseu você vai mudar para o time das plantas veja que essa é a última parte que você deve defender o castelo use o canhão para voltar para a base e pule para os muros de trás com a dispara ervilha indo para o fundo à esquerda você vai encontrar o último gnomo deste mapa dentro do fogo agora no mapa grande norte branco após capturar a primeira base siga pela direita neste pequeno morro você vai ver dois bonecos de neve vire para a direita para ver o terceiro e destrua ele dentro dele você vai encontrar o primeiro gnomo deste mapa chegando na terceira base vire para direita e suba essa rampa para entrar na boca deste monstro e destruam essa parede em frente lá está o gnomo dentro da boca do monstrão congelado chegando na quarta base vocês vão ver um riachinho congelado e tem uma ponte debaixo dessa ponte tem paredes de vidro uma delas a gente pode quebrar e achar um gnomo continue na direção do riacho e você vai encontrar um novo lago neste lago vire para sua esquerda para ver um botão para acionar acionando aparecerá um novo gnomo boiando com patinho de borracha indo em direção a quinta base siga o caminho da esquerda ao encontrar essas fendas antes dela vire para sua esquerda você vai ver que tem umas pedras que você vai poder se apoiar ali embaixo é só descer e você vai ver uma caverna secreta com mais um gnomo do lado direito da quinta base você vai encontrar um botão ali no alto acione ele que o gnomo vai cair ali em cima daquela pedra agora vamos mudar o modo de jogo no portal multiplayer ainda em um jogador vamos colocar em ataque herbáceo as equipes continuam vazias e a configuração doidona ainda continua com baixa gravidade e velocidade agora estamos no mapa base lunar z antes da primeira base logo na saída das plantas você vai virar para o lado direito você vai encontrar um botão bem no alto dessa montanha atire nele e o gnomo vai ser entregue como um cometa após capturar a primeira base logo quando entrar nesta estação aqui você vai virar à esquerda ali vai ter outro botão perto da montanha de entulho e lá em cima o gnomo vai aparecer após capturar a segunda base siga pela esquerda próxima a essa beira você vai olhar para baixo e vai ver que você pode descer nela e aqui você vai encontrar um novo gnomo próximo da quarta base tem essa furadeira gigante a gente vai para o lado esquerdo dela dê uma olhadinha para baixo a gente vai encontrar alguns cristais brilhando ali tem uma caverna então é só pular ali e vai na fé bom agora a gente segue por essa caverna e a gente tem um botão para acionar esse botão vai explodir a parede a gente continua ao chegar nesse portal a gente pode olhar para esquerda e ver que tem um gnomo aqui é só pegar ao passar pelo portal você é devolvido para o lado esquerdo da quarta base você vai passar para atrás da base e dentro desse caminhãozinho de lixo desse carrinho de lixo você vai encontrar mais um gnomo chegando na quinta base vá até o fundo dela não esqueça que agora você vai ter que ter um modo de velocidade ativado além da baixa gravidade você vai ter que subir próximo a esse pistão e vejam ali o gnomo no alto muito no alto então você vai ter que usar a habilidade de hiper da dispara-ervilha e aí pegou o último gnomo deste mapa agora no último mapa o mapa zon burbia a gente vai para o lado direito logo no respawn das plantas a gente encontra aqui do lado de uma casa um gnomo perto da árvore após capturar a primeira base siga pelo lado esquerdo na rua ao lado da segunda base você vai encontrar uma garagem uma porta de metal do lado de fora dela atrás dessas grades você vai encontrar um botão atire para acioná-lo a porta vai abrir e você vai pegar o gnomo lá dentro agora indo para a terceira base vá pelo lado esquerdo e contorne a sua esquerda para encontrar essa grade quebrada no fundo dentro de uma caixa tem mais um gnomo ainda próximo à terceira base você tem uma pequena doca estando próximo dela vire à esquerda e você vai ver dentro daquela grade um gnomo pule até lá e pegue o gnomo no meio do caminho você vai encontrar essa parede de tijolos quebrada entre nela vire para sua esquerda e atire e aí tá mais um gnomo após capturar a quinta base você vai entrar na universidade assim que você entrar após as primeiras escadas vire à sua esquerda tem esse buraco você vai entrar nele e vai achar a biblioteca aqui tem um botão para você explodir essa parede entre e colete o último gnomo agora de volta ao gramado de batalha vamos até o esgoto para ir até a câmara dos gnomos se você não sabe como abrir essa passagem aqui para a câmara dos gnomos tem um link de um vídeo que eu já fiz aí na descrição ao chegar a gente vai ter uma cutscene nova porque a gente coletou todos os gnomos vejam que a passagem secreta ali atrás a gente tem todos os gnomos coletados vamos lá a gente tem recompensas aqui como esses baús vamos abri-los e 100 mil moedas logo de cara mais esse outro baú aqui um item de decoração de quintal e mais mais item de decoração de quintal então temos 100 mil moedas por ter coletado todos os gnomos só tem mais um diamante aqui só que a gente tem um outro segredo aqui ó se a gente vai no fundo da sala e olhar pra cima a gente tem um botão a gente atira nele e aqui atrás vai abrir mais uma passagem secreta dentro dessa nova sala a gente tem esse puzzle que é a roda dos gnomos olha só que legal ela tem 8 ícones e a gente pode mexer aqui nessas alavancas pra tá mexendo ali na roda tá mas galera eu já sei a resposta desse puzzle mas eu vou mostrar apenas no próximo vídeo isso porque eu quero explicar como que a gente chega nessa resposta e não simplesmente fazer ela fazendo assim um vídeo com mais informação e conteúdo pra vocês além disso dentro dessa sala olha o que a gente tem aqui é um globo de neve é um outro segredo do jogo então o que eu vou combinar com vocês depois que esse vídeo for para o ar o vídeo seguinte será a resposta do puzzle em seguida eu vou postar o vídeo sobre os globos de neve caso você esteja vendo esse vídeo mais pra frente eu já coloquei os links aí pra você assistir e se tiver assistindo no celular os links estão na descrição então é isso galera eu espero que esse vídeo tenha te ajudado valeu por ter assistido eu vou ficando por aqui um abração do bigode e tchau bora coletar esses gnomos tchau